Presidente Bolsonaro está diante, como a gente já falou ontem, mas mais tarde a gente vai voltar a esse tema aqui com a Dora Kramer, está diante de uma sinuca de bico, porque se veta o fundo eleitoral, compra uma briga enorme com o Centrão, aliás, para além do Centrão, mas especialmente com o Centrão, cria um conflito com o Congresso. Por outro lado, pega muito mal com a população, é verdade, esse dinheiro todo destinado a bancar candidaturas, a bancar as eleições no ano que vem, sem uma justificativa, sem uma sensibilidade para esse momento de tanta dificuldade econômica. Então, há esse aspecto aí da sinuca de bico. E tem uma outra coisa, o presidente se veta esse fundo eleitoral ou 5 bi 700 ou nada, porque não há uma outra possibilidade nesse momento. Vamos aguardar para ver se de fato vai vetar, como chegou a cogitar, e aí depois falou que essa é uma tendência ou se vai aprovar no final das contas. Agora tem uma outra pegadinha e a gente pode até conversar com o Orengo e com a Dora Kramer também. Alguns vetos do presidente da República a trechos de projetos aprovados pelo Congresso, eles são analisados pelos parlamentares depois. Então, ainda que o presidente vete esse ponto específico, aí vai ficar a cargo dos parlamentares decidirem novamente. Então, é só empurrar a responsabilidade para outro lado, dizer que ele não tinha nada a ver com isso, apesar de apoiadores no Congresso Nacional terem votado sim pela aprovação desse valor. É importante também lembrar que o fundo eleitoral foi criado depois da proibição do financiamento privado de campanhas. Como as empresas não podem mais doar para as campanhas eleitorais, então, esse fundo foi criado justamente para possibilitar a realização dessas campanhas, de peças de campanha eleitoral. Bom, e com poucas chances de ser votado a tempo das eleições de 2022, a PEC do chamado voto impresso continua enfrentando forte resistência no Congresso Nacional. Para valer nas eleições do ano que vem, o texto ainda precisa ser aprovado por uma comissão especial antes de ser votado em dois turnos pelos plenários da Câmara e do Senado. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro admitiu a possibilidade de a proposta não ser analisada até outubro, prazo limite, para que a regra valha em 2022. Ele afirma ter havido fraude na eleição de 2018, tem até o início de agosto para apresentar as provas que diz ter ao Tribunal Superior Eleitoral. Ontem, o deputado estadual de São Paulo, Castelo Branco de Luca, do PSL, que também havia sido questionado pelo TSE, disse que as acusações feitas por ele foram apenas reprodução do que tinha ouvido de eleitores, não apresentou provas. E o presidente Jair Bolsonaro diz que talvez existe até a possibilidade de ele não concorrer às eleições de 2022. Eu não acredito mais que passe na Câmara o voto em praça, sabe? Não, não passa. Se faz o possível. De novo? Vamos ver como é que fica aí. Entrega faixa pra qualquer um, se eu disputar a eleição, né? Se eu disputar, eu entrego a faixa pra qualquer um. Uma eleição é limpa. Agora, participar de uma eleição com essa unha eleitória, alguns falam, ah, o Bolsonaro foi reeleito tantas vezes com o voto eletrônico. Pessoal, você vê o pessoal de banco aí. Se usasse a tecnologia dos anos 2000, dos anos 90, não teria segurança nenhuma sem o bancário.